E aí galera, beleza? Olha só, hoje eu vou estar falando com vocês a respeito do filhote que a gente ganhou, né? Que foi presente do Maurício lá dos Estados Unidos E tem gente que está achando que esse cachorro vai vir dos Estados Unidos O cachorro não vem dos Estados Unidos Eu já falei em vários vídeos isso, mas o pessoal ainda está perguntando Então eu vou fazer esse vídeo aqui respondendo tudo isso Para poder tirar um pouco dessa dúvida, beleza? O cachorro não vem dos Estados Unidos O cachorro vem de São Paulo Não é bem de São Paulo, é uma cidade próxima a São Paulo, beleza? Lá do caminho Pifer do Alex Então, como o filhote ainda está novinho, não tem jeito A gente tem que esperar o bichinho desenvolver mais Para depois pegar a viagem Além de ter que tomar vacina, esse tipo de coisa e tudo A gente não pode simplesmente pegar um filhote Colocar ele no avião e despachar Não pode, entendeu? Então a gente tem que ter um pouco mais de paciência Para o cachorrinho chegar com saúde, chegar bem, né? Lembrando aí que eu ganhei o cachorro, foi o quê? Foi dia 22 de junho, né? 22 de junho, julho Agora nós estamos em agosto O cachorro ainda está filhotinho ainda 22 de junho a 22 de julho fez um mês Acho que ele estava com 4 a 5 dias No máximo o cachorrinho já era 7 Eu vi uma fotinha, o olho do filhotinho estava fechadinho Então, estava novinho ainda Hoje eu deve estar mais ou menos com 40 dias Mais ou menos 40? Uns 45, mais ou menos Então, seria bom ele vir para cá Com mais ou menos 2 meses e pouquinho Que é um cachorrinho mais, como se diz assim, mais forte Para poder pegar viagem, ok? Então, eu estou aguardando Eu também estou ansioso A galera aí Vou até mostrar para vocês aqui um pouco Sobre os pais dele, né? Não sei se vocês viram aí no outro vídeo A galera que está chegando agora Forte abraço especial para vocês Esse aqui é o site, né? Lá do Cadu Pife Da onde está vindo o filhote Vou mostrar para vocês aqui o pai Esse aqui, ó Maui Esse aqui é o pai Do filhotinho que está vindo para a gente Então, a gente tem que ter paciência Para poder esperar chegar, né? Vou mostrar aqui a mãe para vocês Vamos ver Vamos ver a mãe Vamos ver como é top pra caramba Essa aqui, ó A Triggs Olha só como que ela é Então, gente O filhote desses dois cães Vai ser um filhote muito interessante Vai ser um filhote muito bonito E a gente vai estar aí Mostrando o desenvolvimento dele Até na fase adulta, né? E, enquanto isso Não tem jeito A gente tem que ter paciência E esperar o bichinho chegar Por causa que ainda vai microchipar Vai vacinar, né? E tem que esperar ele ficar maiorzinho Para poder enviar o cachorro O cachorro não pode ser enviado Assim, que for no avião E mandar, anjo, tomar vacina Esse tipo de coisa não Senão pode chegar doente Inclusive, junho mesmo Quando o Pit Stop Bull Então, uma vez que ela comprou um Infelizmente, o cachorro pegou doença No avião Pegou parvovirose Só que, infelizmente, o cachorrinho, né? Eu, como eu estava muito novo Ele não escapou Infelizmente, eu não escapou E ele perdeu o cachorro Então, para poder evitar Essa dor de cabeça Esse problema E evitar também Que o cachorrinho passe Esse sufoco Então, a gente vai ter que esperar Eu acho que agora Até mais ou menos Do dia 22 de agosto Até o dia 30 Eu acho que ele chega Beleza? Eu acho que nesse intervalo de tempo Com certeza Ele vai estar chegando E a gente vai lá filmar Porque ele não vai vir aqui para a cidade Ele vai vir para Montes Claros Ele vai ir para Montes Claros Então, ele vem para Montes Claros A gente vai lá Não sei se eu vou com o Júnior Ou vou ver outra pessoa E eu chegar para a gente poder ir lá Que, felizmente, eu não tenho carro ainda Mas um dia, se Deus quiser, a gente vai ter Para a gente poder dar uns rolés aí Levar o cachorro para lá Para cá Fazer uns passeios Em uma roça Em um rio E filmar umas coisas diferentes Enquanto a gente ainda está engateando Devagarzinho Conseguindo as coisas devagarzinho A gente vai indo Mas um dia a gente vai conseguir Inclusive, eu levei esse cachorro também Para poder dar uma passeada Quando eu estiver maior E aqui na frente de casa Fazer um negócio bacana Para o cachorro ficar treinando E tal E colocar o cachorro sempre Para ficar brincando E incentivar também as pessoas A fazer coisas do tipo em casa Para nunca deixar o cachorro Apenas marrado em uma corrente Ou preso Tem que colocar o cachorro Para brincar Para exercitar Ou se não tem paciência Para isso Pega o cachorro E dá uma passeada na rua Depois que ele já tomou As doses aí Da vacina Para que não corra risco De voltar para casa E trazer uma doença No seu campo Ok? Então galera Forte abraço a todos vocês E vamos aguardar aí Se Deus quiser Entre o dia 22 de agosto Até o dia 30 Esse cachorrinho chega Beleza? Pelo que eu vi aí Pelo que eu conversei com o Alex Eu acho que esse período de tempo Ele já vai estar chegando aqui para a gente Então galera Vamos ter paciência Vamos aguardar mais um pouquinho Que se Deus quiser Nesse período de tempo Esse dog vai chegar para a gente Ok? Forte abraço a todos vocês Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo Até o final Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau